Estamos aqui, estou aqui, né, sentado aqui, de frente para Waimea, de frente para o pôr do sol, vou mostrar aqui como é que vai no futuro. O mar está subindo, que maravilha, ó. É isso, vou fazer umas fotos aqui do pôr do sol, acho que amanhã vai dar um paipo na hora de ir para a água, não é desafio. Vamos e vamos, é isso, vou pegar esse energy aqui no final de tarde. Obrigado. A água vem pertinho aqui, ó. Valeu, é isso.